O conceito de estratégia, em grego, estrategia, é o coordenador, pois não meu senhor, o senhor está dormindo, o senhor vai explodir o túnel inteiro, o senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir, estamos todos confiando no senhor. Latina, estratégia.